Achei interessante as mudanças que a Léo fez nesses últimos tempos. Chama atenção, né? Fica o tom meio brasileirado, fica muito mais interessante. Sempre procurem qualidade, sempre procurem agradar mais o cliente. Uma das vantagens que a Léo tem é de dar sempre esse apoio para os marceneiros, tanto os grandes quanto os pequenos, de estarem oferecendo sempre o melhor para o cliente, sempre as melhores possibilidades, os melhores materiais. É mais isso, procure sempre qualidade e o cliente tem sempre razão.